Fala galera do canal Espírito Final, tudo bem com vocês? Beleza, o meu nome é Eduardo Rocha, eu já terminei, mas vocês vão assistir ao vídeo hoje do último longuinho na verdade semana que vem tem um pouquinho ainda, chamado longuinho, 13 quilômetros mas hoje um treino de 16 quilômetros que nós saímos aqui do Jardim Botânico pegamos as canaletas por Curitiba e voltamos nessa fase de polimento que nós estamos passando nesse momento claro, a minha fase de polimento, mas teve um monte de gente aí fazendo 30, 33, 35 quilômetros e que eu cruzei pelas ruas aí, foi show de bola, se liga e vamos lá, vamos treinar não, e a gente chega aqui, né, pra treinar, estávamos em três, quando vê, uma galera é, né, tá chegando a maratona, faltam 21 dias, o pessoal tá se encontrando e a gente encontra todo mundo e vamos começar aqui no parque, ou melhor, no Jardim Botânico, bora lá vamos? bora vamos lá, partiu? pra lá pra onde? quem vê, pensa que manda, né, vamos lá, partiu bom, antes da gente sair pra rua, a gente deu uma volta aqui no Jardim Botânico e daí vai pra Canaleta, 16 quilômetros, não é um longão considerado aí, pra quem vai fazer a maratona, um longuinho mas muita gente hoje, faltando três semanas pra uma maratona tá fazendo o seu longão, maior, o pico aí você pergunta assim, mas Eduardo, por que que você já fez isso há um tempo e tá fazendo só o longuinho, diferente de outros tem duas coisas envolvidos, tem duas coisas envolvidas, uma questão de calendário mas também de planejamento, nós, junto com Ricardo Fagundes, estudamos de fazer mais longões mas fazer o pico bem antes então o 35 quilômetros, por exemplo foi há três semanas eu fui baixando semana passada fiz o 21 da graciosa que eu contei como treino para maratona com treino para maratona Hoje, para o pessoal que acompanhou os últimos longões e tal, percurso completamente diferente do da maratona. Aqui é a rodoviária de Curitiba. Estamos correndo na canaleta. Você vê ali atletas de outros grupos. Não é a única malha de corrida, mas só nesses 4.800 a gente encontra muita gente aí treinando pelas canaletas. Rodrigo Previat, da Tivoli Run, está aqui. Canaleta, você que prometeu fazer um treininho antes da maratona, pela canaleta, hein? Estou dentro, estou dentro. Faltando um e 100 para terminar. Um longuinho, de boa mesmo, sem forçar a barra. Semana que vem, 13 quilômetros. Na planilha estava 12, mas tem uma prova lá em Morretes, litoral do Paraná, chamada meia maratona rústica de Morretes. Tem percurso de 21, 13 e 5 quilômetros. Eu vou fazer os 13, Silvio também, para cumprir a planilha, para faltar duas semanas para a maratona. Hoje, exatamente, faltam 21 dias, três semanas para o foco. E aqui no Jardim Botânico, lugar lindo de Curitiba. Então, a gente termina, começou e terminamos o treino, vai bater o 16 agora. Aí, fechou. Fechou. Mais uma. E é isso aí, galera. Para nós aqui, estamos na fase de polimento. A fase em que diminui uns longões, mas ainda tem uma intensidade durante a semana. Diminui o volume, mas durante a semana o Ricardo Fagundes pede uns 10 quilômetros um pouquinho mais forçado e tal. E hoje, no longuinho, não era para forçar a barra. Então, pegamos um percurso não tão sinuoso, quanto a maratona, pegamos um pouquinho de subida, um pouquinho de descida, mas basicamente plano. 16K. O treino está lá no Strava. Você que está acompanhando, dá uma olhada lá no Strava. Claro, fizemos algumas paradinhas para hidratação, coisas que são importantes. E outra, a gente estava com um grupo, o grupo se distanciou, depois ficamos em três. Acabamos nós dois. Jéssica deve estar chegando um pouquinho aqui, vamos esperar aqui nesse portal lindo aqui do Jardim Botânico. E chegou! Não demorou, mas chegou. Boa ou não? Cansei. Pronta para a próxima? Opa. Você que vai para Floripa. 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 21 e Floripa, dia 25. Uma semana depois da maratona de Curitiba, eu não vou. Eu vou estar de férias. Maratona é só para brincar. E é isso aí então, galera. Vamos lá. Hoje, exatamente hoje, faltam 21 dias para a maratona de Curitiba. E estamos nessa contagem regressiva. E vamos lá. Acompanhe os próximos vídeos. Agora só diminuindo. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha lá para nós. Inscreva-se no canal Espírito de Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais como Instagram, Facebook. E a blogueiragem rolando solto aqui. Sempre. Aqui e aqui. Ali não faz blogueiragem, mas enfim. É isso aí. Beleza? Até a próxima. Um beijo, abraço a todos. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí